O crescimento do uso de inteligência artificial e o debate sobre os potenciais riscos tem resultado em propostas de regulação nas grandes economias. Entenda a discussão, agora no Cashless. Vamos lá, Bruno. Assunto de hoje, inteligência artificial. Já é a segunda vez que a gente está falando na sequência de inteligência artificial. Semana passada, programa passado, a gente também fez isso. Então, a gente está numa sequência para entender o que está acontecendo. Tem uma razão para isso. O mercado só cresce. O mercado mundial de robôs está agora em 2022 na casa dos 7 bi, crescendo a uma taxa normal de 40%. O mercado de infraestrutura já está em 20 e tantos bi e com uma projeção de 60 e tantos bi até 2027. Então, o negócio está crescendo absurdamente. A gente está começando a vivenciar isso, está fazendo parte do nosso cotidiano. E agora começa a ter o outro lado, o regulador começando a tentar entender um pouco o que pode ser feito, que tipo de problema pode ter e quais são os desafios. Porque tem uma noção de que inteligência artificial tem que tornar o mundo melhor. E ele tem o risco, às vezes, de poder transformar o mundo em algo pior. Então, que tipo de desafio os reguladores vão enfrentar? Para começar, a explicabilidade. Toda a ideia de que o regulador consegue supervisionar risco, a conformidade de um setor, mas ele não vai entregar isso tudo para a máquina, ele não vai entregar isso tudo para a inteligência artificial. Ele vai precisar de método para tornar as decisões compreensíveis para o ser humano, trazer de volta esse perfil de compreensão por uma forma que possa ser, de alguma maneira, auditável. Então, tem essa preocupação de explicabilidade. Tem a explicação que você falou um pouco, na última vez que a gente falou sobre isso, sobre viés. Tem razões para você acreditar que as máquinas podem incrementar a vieses, ao invés de reduzir. Então, assim, falando do carro autônomo, que é um exemplo que as pessoas gostam de utilizar, seu objetivo pode ser chegar da forma mais rápida, do ponto A ao ponto B, e ele pode descumprir todas as regras de trânsito envolvidas no processo, furando os sinais, colocando em risco a vida de terceiros. A gente sabe que não é esse o propósito, tanto que você vai ter que, de alguma forma, endereçar esses perfis de risco, colocar uma possibilidade de chegar da forma mais rápida possível, mas observando as regras de trânsito. Então, tem aí as suas possibilidades. Precisa entender também que tipo de dado, que tipo de análise está fora dos limites e até já tem aí um início de solução para poder lidar com isso, para poder entender esses vieses e tentar, de alguma forma, minimizar os efeitos deles. Então, você pode ter uma IA, uma inteligência artificial, que esteja otimizada para você poder combater o risco de crédito, para você combater a lavagem de dinheiro. E você pode ter uma outra IA, uma outra inteligência artificial, que vai estar otimizada para você detectar o viés nas decisões dessa primeira. A gente chama isso das IAs adversárias, inteligências artificiais adversárias. Tem uma questão que é a qualidade do dado. Uma parte muito grande hoje é você conseguir limpar o dado, tornar ele processável, melhorar a qualidade do que chega para o algoritmo poder funcionar e gerar a inteligência. Então, a gente sabe a máxima dos programadores, as escolhas são baseadas, são apenas tão boas quanto as informações nas quais elas se baseiam. Então, você vai precisar não só ter um fluxo bom de informação, mas também uma limpeza dessas informações para que elas possam gerar as informações adequadas. Até porque, como as inteligências artificiais estão começando a ficar mais sofisticados, aquilo que serve para tarefas mais simples, e aqui sem demérito nenhum pegar, por exemplo, as recomendações que a gente recebe para assistir programas de acordo com as preferências passadas nossas, pode não ser o adequado para você poder desenvolver outras situações mais sofisticadas, como, por exemplo, análise de risco de crédito para o empréstimo, ou, eventualmente, até mesmo para você poder abrir contas bancárias. Então, esse é o cenário que vai se sofisticar, está se sofisticando, a regulação vai ter que seguir o mesmo caminho. E aí, para isso, é só vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, que sempre vai ter novidade sobre esses assuntos por aqui, e até semana que vem. Tchau, tchau, gente!